Vou dar uma de cantor agora, ó. Maria Joaquina de Amaral Pereira Gói. Serginho, bem-vindo à Rádio Sociedade News FM. Eu, como cantor, eu só sei que você contribui muito para o meu viver, viu? Bem-vindo, grande abraço. Que massa, meu velho, que massa, brigadão. Então, como é que está, ou como vai ser o Carnaval de Serginho? A gente já tem algum tempo, né, que a gente faz do Carnaval, a gente tem um Carnaval muito forte aqui para o lado do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. A gente fica aqui nesse triângulozinho aqui, onde a gente, com a graça de Deus, a gente toca bastante. Então, agora, por exemplo, eu já estou aqui, já estou me preparando, assumindo compromissos, já esperando o Carnaval, que sexta-feira começa, só termina, quarta-feira, com a graça de Deus. Maravilha, maravilha. Como você falou, né, o Carnaval, embora a gente saiba que o ato, principalmente para a música axé, é o Carnaval de Salvador, é o Oscar, mas outras cidades, outros estados também fazem Carnaval, e o bom é que a gente consegue exportar o nosso ritmo aí para outros estados. É, exatamente. E hoje, se você for observar aí, isso, graças a Deus, eu já faço há algum tempo, né, de quando eu saí da Pimenta, a gente ficou, eu me afastei da música por causa do problema de saúde da minha esposa, depois que eu retomei, eu retomei só fazendo o Carnaval, mas hoje você vê as grandes bandas de Salvador já tocando fora. Por quê? Porque o Carnaval é globalizado. Hoje, muitas cidades fazem Carnavais maravilhosos. A gente faz aqui, em Natal mesmo, aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem dois shows. No domingo de Carnaval, faz dois polos diferentes, num lugar que é como se fosse ali a Praça Castro Alves, a gente vai tocar aqui em Ponta Negra, Então, hoje acontece em muitas cidades, carnavais fantásticos. Você vê, você não vê confusão, você não vê briga nenhuma, você vê família com criança em ombro, coisa que em Salvador acontecia. Mas, infelizmente, hoje as pessoas são um pouco assustadas e terminam evitando, para falar a verdade. Isso a gente vê aqui de forma linda, porque não tem bloco, não tem corda, não tem, é só o povo trianético, como um dia já foi em Salvador, entendeu? Entendo. Agora, Sérgio, falando sobre a musicalidade baiana, agora vou conversar até com outros artistas que fazem parte desse mitiei. Hoje a gente tem um sentimento de que não tivemos mais, após a Ivete Sangalo, o próprio Léo Santana, que hoje o pagode está inserido, aí também como se fosse o Axé, mas a gente não está vendo, isso deixa até a gente triste, surgindo grandes nomes, como surgiu você e outros aí anos 90, início dos anos 2000, aí é você, é o Tomate com Rapazola e outros e outros, mas o que podemos atribuir, eu vou dizer, a ter esse marasmo para o surgimento de novos talentos? Rapaz, o nome disso para mim é panela. Panela. Eu sei que não concorda, mas o nome disso é panela, porque se você não faz parte da panela, você não respira. Então, infelizmente, é assim que se poda, é assim que se evita, é assim que se monopoliza, é assim que só faz acontecer quem está ali dentro. E quem está de fora incomoda, e quando incomoda, se bota para o lado. Então, assim, infelizmente vai ser difícil mudar esse cenário, porque você hoje tem a concorrência que eu considero de leal de outros ritmos musicais que estão dentro do nosso carnaval, estão dentro do nosso carnaval, porque essa própria panela trouxe para dentro. mas ela não permite que artistas do mesmo segmento entrem nessa panela. Ela não consiga entender, sinceramente. Há uma concentração, né? Exatamente. Então, desse jeito, como é que vai haver uma mudança se essa mudança não é permitida? Então, quando eu fiz o Rapel na Pimenta, eu me incomodei tanto que eu tive dificuldade de fazer, porque diziam que atrapalhava, mas não era. Por quê? Porque fez o nome crescer, fortalecer, então isso incomoda. Então, infelizmente, a musicalidade vai atrás. Então, você vê hoje o pagode, porque o pagode funciona, vou falar assim, comeu pelas beiradas. Por quê? Porque não esperavam que chegasse aonde chegou, porque não fazia parte da panela. Sinto assim. A galera fala também do sertanejo, né? Que é muito unido e eles conseguem se movimentar e um puxar o outro. Ou você está dizendo que essa panela aqui da Bahia já acaba fechando e impede que surjam novos talentos? Exatamente. E eles não têm interesse em surgimento. Por quê? Porque eles são os donos da panela. Então, eles não precisam, eles não sentem essa necessidade que a gente sente, que o movimento sente. Por quê? Porque eles têm uma boa agenda, eles têm uma possibilidade de show que agrada, eles têm um bom ganho, porque eles não estão preocupados. Eles não estão preocupados. Isso é fato. Sim, eu fiz assim. Você, a gente está falando aqui de Pimenta Nativa, que eu acredito que foi o seu hábito, mas você também tem passagem por outras banas, como a própria Cheiro de Amor. Nos fala um pouco aí mais sobre sua trajetória, esse menino que sai do interior do nosso recôncavo Cruz das Almas. Exatamente. Eu saí de Cruz das Almas. Nunca imaginei me tornar cantor. Isso é fato. Minha família não tinha artista, não chamou. De nada. Em seis meses, Deus me abençoou de me colocar em cima. Eu fui aléptico no Carnaval de Salvador, em 1988. De lá para cá, a gente ficou um ano como um caramelo, fomos para o Papa Léguas, onde eu gravei, e disse, eu me sinto só, estou sentindo a falta do teu canouro. E a gente estourou, com o seu sol, eu fui para Cheiro de Amor, passei dez meses no Cheiro, depois passei dez anos no Pimenta, e em 2007, minha esposa teve um problema de saúde, inclusive, para quem está ouvindo, se quiser depois ver uma linda história de amor, é só colocar lá, Sérgio Pimenta e Fábia, que vocês vão ver, que é uma história realmente de amor. Bacana. que eu tive que me afastar um pouco em função disso. E hoje a gente está aí, graças a Deus, a gente teve uma participação aqui no Carnaval muito boa. Eu vim fazer, só ajudar na cobertura da televisão, aqui da Record, e todos os artistas fizeram homenagem, Ivete no Motão está acima do trio, isso puxou de novo, e fortaleceu bastante aqui na região, e eu estou fazendo um trabalho aqui, onde eu sempre toquei. Então, há muitos anos eu faço Carnaval por aqui, e vou fazer mais anos, graças a Deus. Você é considerado, eu costumava até dizer, essa questão do maior puxador de trio elétrico, eu acho que é um título muito complicado, porque aí tem você, tem Durval Leles, tem o próprio Belmarques, tem Ricardo Chaves, Netinho, o Tomate, então, como identificar realmente nesse celeiro aí, quem é o melhor puxador de trio elétrico? Rapaz, eu fico muito misogiado com esse tipo, vou falar assim, que em muitos lugares me deram, então, Salvador eu ganhei cinco vezes, para a Feira do Osmar, a Aracaju, falaram que é paradidato, que não tinha mais graça, que graças a Deus o bloco lá também era assim, eu ganhei uma aqui em Natal, que eu considero um dos mais valiosos, não desmerecido dos outros, mas eu ganhei uma vez aqui em Natal, que teve, que eles distribuíram um papel mesmo, para as pessoas preencherem o que achavam de cada atração, durante o percurso inteiro, e não era só no Camarote, era no percurso inteiro da cidade, da avenida onde a gente rodava, e eu fui escolhido, então assim, eu acho que, eu procurei me especializar nisso, então, eu sempre tive um trabalho muito forte de trio elétrico, isso repercutiu, isso resultou nos blocos que a gente botou a barca, a gente botou em vários estados, então assim, fico desonjado por dividir, porque o Péu, para mim, é uma sumidade, que ele passou a ser ao concur mesmo, então, eu fico feliz, fico feliz do teu trabalho, reconhecido por uma galera que curtiu, hoje, essa geração, ainda, vou falar assim, não conhece, mas quem sabe, onde tem oportunidade, a gente está chegando. Serginho, é claro que você tem muitas outras músicas, você cantou, interpretou, mas a Maria Joaquina realmente foi um indivisor de água, chegando além fronteiras, como essa energia chegou até você? Rapaz, por acaso, chegou em forma de um samba reg, não era nem música para frente, era um samba reg, que eu transformei, que na época, eu fiquei encantado com a música, não era música de trabalho, a gravadora não acreditava nela, achou que era outra música, que era, acho que era todo Ipilé, que se não me engano, era o mesmo disco, e eu falei, tá bom, eu vou tocar música, vou trabalhar a música no show, e vou mostrar que a música é essa aqui, e a gente tocou ela aqui em Natal, a primeira vez que a gente tocou, foi exatamente aqui em Natal, a gente colocou para tocar, faltando 15 dias para o Carnaval, e ela explodiu no Carnaval, aí a gente daqui, que o Carnaval é início de dezembro, daqui a gente soltou ela em Aracaju, que o pré-Caju, se eu não me engano, foi dia 19 de janeiro, a gente soltou ela daqui para lá, quando a gente chegou em Aracaju, já era sucesso, a gente chegou em Salvador da mesma forma, então assim... Uma logística reversa aí, né? Ao invés de começar daqui em Salvador para lá, começou de lá para cá. Exatamente, a gente testou aqui em dezembro, que era tipo, no meio de novembro a gente começou a tocar, não estava tocando em Salvador ainda, aí deu certo aqui, a gente mudou em Aracaju, e em janeiro já começou a tocar em Salvador também. E detalhe, eu acho que não foi assim, a música do Carnaval no ano dela, exatamente por isso, porque não foi a música do verão que foi trabalhada como sempre, porque as músicas de Carnaval geralmente... Agora até que não, porque agora é mais rápido o TikTok, agora é mais rápido o Zap. Antigamente era a rádio que a gente fazia o trabalho, a partir de setembro, outubro, para fazer com que a música chegasse no Carnaval, se é a música do Carnaval. Então ela não foi basicamente por causa disso, porque no Carnatal ela foi a música em 15 dias, no Precaju ela foi a música em um mês, e em Salvador a gente só mudou ela em janeiro. Então ela chegou bem no Carnaval, para o meu bloco ela chegou explorada, mas eu digo em relação ao Carnaval de Salvador, exatamente também por quê? Porque era uma música fora da panela, vamos falar assim, vamos ser realistas. Você sempre sofreu com a panela, né? Exatamente, exatamente. Eu virei uma pipoca lá dentro, e não teve tampa para segurar. Você falou muito sobre Carnaval em outros estados, especialmente no Carnaval de Salvador, você tocará algum dia este ano? Não, este ano não. A gente faz, a gente faz, sexta-feira aqui, uma cidade chamada Goianinha, que é aqui pertinho de Natal, 70 quilômetros de Natal. Aí sábado a gente faz Ipirangi, que é como se fosse Vilas, aí que é uma praia daqui de Natal, é como se fosse Vila Salvador. Aí no domingo eu faço dois shows aqui em Natal, que são dois polos, como eu falei, a copiose daqui do Carnaval de Natal, que é Ponta Negra, que a gente vai estar fazendo domingo. Aí na segunda eu vou para o Conde, Paraíba, a Praia de Acumã, ali pertinho, de uma pessoa. E na terça-feira eu vou para a Jaguaruana, que já é divisa aqui do Rio Grande do Norte, com o Ceará, que é pertinho aqui também. Sergi, o nosso muito obrigado, sucesso para você cada vez mais, como você bem colocou essa história de amor entre você e sua esposa, que sirva de exemplo, ter que dar um time na carreira, justamente para se dedicar mais à família. E eu acho que é isso, é o grande exemplo, é o que fica. Muito obrigado, sucesso para você cada vez mais. Por nada, irmão, por nada, estamos aqui sempre, é só me chamar de amor. grande abraço, quem sabe na minha caridade que ele está andando, você está por aqui também. Quem sabe, quem sabe. Vamos torcer.